Então, o que eu estava falando informalmente ali antes de começar é de que é bem difícil explicar isso, é bem difícil explicar o funcionamento da cidade numa linha. A gente vai falar sobre transporte, sobre moradia, sobre arquitetura, história, infraestrutura, e essas coisas elas se conectam e são interdependentes de várias formas. Então, assim, essa história eu vou passar rapidamente por ela até hoje e depois tentar, digamos, preencher essa história com as consequências no Brasil. Só para ter uma ideia de como é que a gente vai andar aqui. Bom, por que cidades? Ah, isso é uma introdução importante também de entender o urbanismo em cidades. A gente estuda hoje no Brasil a arquitetura e o urbanismo em uma mesma disciplina. Não existem cursos onde isso é separado. O MEC não aprova cursos só de arquitetura ou só de urbanismo. Só que eu acho isso um problema extremamente grave. como a gente aborda o problema cidade comparado com o problema arquitetura. Arquitetura a gente trabalha com construção e urbanismo com gente, na verdade. É claro que a cidade tem um ambiente construído, mas quando a gente fala de cidade a gente está falando no habitat, digamos, de seres humanos. E essa é, digamos, a unidade básica da cidade. É isso que o urbanismo tem que se preocupar. A arquitetura também é um escopo fechado. O cliente passa, digamos, um programa de necessidades. É tudo isso que a gente precisa. A gente sabe o que a gente precisa. E o arquiteto tenta resolver um detrano espaço construído para atender aquele programa de necessidades. Então, existe um resultado final muito claro e fechado de o que tem que ser dentro daquele, digamos, orçamento para realizar um projeto. A cidade não é isso. A cidade tem um escopo aberto, digamos. E não é um resultado final, é um processo. Ela não tem um fim. A cidade nunca vai chegar num fim. Bom, a gente vai chegar no final do ponto da cidade que aí, bom, são essas pessoas que vão morar aqui para sempre, não se vai mais construir nada e nada vai mais mudar. Então, o desafio do urbanista é entender a cidade como esse processo, sempre em constante mudança, e acompanhar isso sem necessariamente chegar num fim. Então, construções são previsíveis, as cidades são imprevisíveis, as cidades podem se comportar de maneiras muito diferentes. Muitos urbanistas fazem, bom, a gente vai fazer um plano de 50 anos para essa cidade. E aí, passa 20 anos, bom, inventaram, digamos, o carro que dirige sozinho, e aí tudo mudou. E aí, aquele plano vai para o lixo. Então, a cidade está constantemente à mercê, digamos, ou variando de acordo com o imprevisível, já que as pessoas estão sempre retroalimentando o que está acontecendo na cidade. As pessoas são a cidade. Então, inclusive, o que a gente aprende na faculdade, qualidades que um arquiteto tem que ter, de entendimento de geometria, materiais, engenharia, isso aqui é basicamente relevante para o urbanismo. O urbanismo, a gente está constantemente lidando com conceitos de direito, legislações, planos diretores, economia, mercado imobiliário, sociologia, entendimento das relações humanas na cidade, que a arquitetura não, ou aborda de uma forma muito mais superficial. Então, eu queria abrir com essa frase, que eu gosto muito, me marcou muito quando eu ouvi essa frase, de que quanto mais compreensiva for a nossa imagem de uma cidade, menos provável é de que o lugar que a gente está imaginando é, de fato, uma cidade. Então, imagina um ambiente construído que se parece muito com uma cidade, como a Disney. Tem milhares de pessoas lá, que vão todos os dias, que trabalham lá, que moram lá, inclusive, mas é muito difícil dizer que a Disney é uma cidade. Um grande empreendimento imobiliário, um bairro planejado, onde tudo é pré-definido, com moradores pré-definidos, e que tem, digamos, uma característica única, que não vai mudar ao longo do tempo. Isso, dificilmente a gente pode dizer que é uma cidade. E aí, hoje, a gente já está entrando em algumas zonas cinzentas de o que é ou não é uma cidade. E um dos casos mais interessantes para mim é a Veneza, porque Veneza praticamente não tem mais venezianos originalmente. É uma cidade, basicamente, de turismo. As pessoas que trabalham e moram lá trabalham com essa finalidade. Muitos dos habitantes são turistas. E é uma cidade que, até onde a gente imagina, não vai mudar muito nos próximos muitos anos. Então, até que ponto esse lugar ou esse ambiente construído está cumprindo uma função que já teve no passado, que Veneza, sim, já foi uma cidade que se desenvolveu muito, era um centro de comércio importante no mundo, até que ponto o que era Veneza é comparável com o que Veneza é hoje. Então, acho que só uma provocação, na verdade, para tudo que a gente vai ver ao longo das próximas aulas. Então, por que caos planejado? Então, quem aqui já ouviu falar que todos os problemas da nossa cidade foram causados porque não teve planejamento? Levanta a mão. 100%? 100%? 100%. Então, essa é a noção popular dos problemas da cidade, que eu, digamos, desconfiei muito durante a pesquisa e que a gente vai ver que talvez não seja exatamente isso. Então, o nome remete, assim, bom, a palavra caos, ela remete à noção de desordem, bagunça e, bom, resultado de um plano, talvez, né, diferente da noção popular. Mas caos, num sentido mais, digamos, científico, está também relacionado à imprevisibilidade. Caos é sensibilidade às condições iniciais. Então, tu muda uma pequena condição inicial de um processo ou de um conjunto e isso, ao longo do tempo, pode gerar resultados completamente diferentes do que era esperado. E esse caos, né, ou essa complexidade, também está relacionada ao conceito de ordem espontânea. A natureza é caótica, digamos, é complexa. E emergem uma série de padrões, uma série de regras a partir desse ambiente complexo. Então, o caos planejado surge dessa, digamos, dualidade de conceitos em relação ao que a gente pode considerar que é a cidade. Aí eu trouxe esse comparativo, tá? A Zona Sul de Porto Alegre, que é a região de Ipanema, e o centro. O que é melhor? Quem é que acha que a Zona Sul é melhor? Tem um. Tá. Aí o centro. Alguém prefere o centro? Tem gente que prefere o centro, né? O que eu quis mostrar aqui é que eu, como urbanista, eu não tenho um julgamento de valor sobre o que é melhor. Eu não vou dizer todo mundo deveria morar numa casa com árvores e um jardim e essa deve ser a regra da cidade. E eu também não vou dizer eu acho que todo mundo tem que morar num apartamento próximo às amenidades, próximo ao transporte coletivo e dessa forma, porque isso é melhor. O meu entendimento é que a cidade tem que responder a esse conjunto de preferências das pessoas. A cidade é um conjunto de pessoas e a gente ainda tem que levar em consideração as pessoas que gostariam de morar nessa cidade, porque uma cidade não é um empreendimento, uma cidade vai crescendo e se desenvolvendo. Então, os interesses de quem não mora nessa cidade também devem ser levados em consideração quando se pensa na cidade. Então, como é que uma cidade pode responder a esse conjunto de preferências da melhor forma possível? Esse é um pouco do desafio que eu vejo em urbanismo e não necessariamente dizer eu sei o que é melhor, eu sei o que é o melhor plano e eu sei qual é a melhor forma de morar para todos. Mas sim, como é que a gente pode criar um ambiente onde todas as pessoas possam ter a sua preferência bem atendida? Então, o mundo é um mundo urbano, mas apesar do que a gente imagina dada a nossa, assim, acho que a maioria, alguém aqui não cresceu na cidade, cresceu na zona rural. Então, é mais ou menos essa a representatividade no Brasil hoje, de moradores em zonas rurais e zonas urbanas. Mas só em 2007 que o mundo se tornou majoritariamente urbano. Principalmente na Ásia e na África, continuam a maior parte das pessoas morando em zonas rurais. Só que esse crescimento das zonas urbanas é muito rápido agora, porque esses lugares estão se industrializando rapidamente e passando pela industrialização quase que automática. E a previsão é de ter 2 bilhões e meio de pessoas entrando nas cidades até o ano 2050. O que é bem impressionante. Então, como é que as cidades vão reagir a essa entrada de imigrantes? Então, aqui está o exemplo de uma cidade na China, com uma urbanização acelerada, onde tem ainda essa dualidade com as zonas rurais. Então, eu coloquei esse gráfico para mostrar o que eu entendo ser uma das características mais marcantes ou atraentes de o que é uma cidade, que é a escalabilidade. A cidade tem ganhos de escala. A gente é atraído pela cidade porque tem outras pessoas, e a gente vai conviver com essas outras pessoas, fazer projetos com essas outras pessoas, desenvolver empresas, negócios, relacionamentos, amizades. E muitas pessoas no mesmo lugar geram ganhos maiores do que essas mesmas pessoas espalhadas no território. E isso, num estudo que fizeram no Instituto Santa Fé dos Estados Unidos, que é um instituto que veio, na verdade, da matemática e do estudo da complexidade, que começou a estudar cidades, verificou que essa escalabilidade, pegando um universo de, acho que, mais de 4 mil cidades, apresenta padrões muito parecidos para praticamente todas as características da cidade. Então, aqui tem dois gráficos ilustrativos disso. Um deles é total de ruas, milhas rodoviárias, nos Estados Unidos, por população. Então, esse aqui seria um crescimento linear da quantidade de ruas por população. Você vê que, cada vez que a população aumenta, se diminui essa relação de ruas por pessoa. E aqui, em PIB, é o inverso. Quanto maior o número da cidade, o PIB vai aumentando com o crescimento da cidade. Então, eles basicamente viram que isso normalmente varia entre 10% e 20% a cada vez que a população de uma cidade dobra. Então, a população de uma cidade dobra, ela vai ter ganhos de escala na ordem de 15% de uma cidade de metade do seu tamanho. Isso tem muito a ver com quantidade de pessoas, não tem muito a ver com... não está tão relacionado com densidade de pessoas, que é um conceito que a gente vai ver depois. E isso também vale para alguns problemas que as cidades apresentam, como o crime. Então, o crime também vai aumentar 15% a cada vez que a cidade dobra de população. O Brasil já passou pela maior fase de urbanização. Em 2010, na última divulgação do IBGE, tinha um pouco mais de 84% da população brasileira vivendo em cidades. Então, a gente já passou por muitos dos problemas que a Ásia ou que a África estão passando agora. Então, acho que o desafio agora é entender, bom, por que esses problemas aconteceram? Como é que a gente pode evitar que eles aconteçam de novo? E aí a gente entra efetivamente na história do urbanismo, tá? Então, o urbanismo é... o planejamento de cidades, né? É uma disciplina muito antiga. Tem um mapa de Pireus, ou Pire, dependendo da... da língua, numa cidade grega, 460 anos antes de Cristo. Era praticamente um plano viário, mas dá pra ver, assim... Claro que na hora de... na hora que a gente vê isso no Google Maps, é bem mais quebrado do que isso, já que eles não tinham equipamentos tão precisos pra medir e controlar essa linearidade. Mas dá pra ver que já existia uma certa preocupação de como organizar o território. Outras cidades se baseavam assim, critérios muitas vezes até religiosos, né? Critérios religiosos ou em relação aos astros de como você vai colocar a cidade. Mas aqui, eu resolvi mostrar essa cidade e uma cidade romana pra pegar um pouco das referências que vieram pro Brasil. Roma, que era, enfim, a maior cidade da antiguidade. Tinha uma maquete de Roma aproximadamente no ano 300. Se não me engano, tinha no seu ápice em torno de um milhão de pessoas em Roma, nessa época. Então, esses dois tipos de planejamento, esse aqui é principalmente traçado aviário e em Roma era principalmente em relação a grandes edificações e grandes obras de infraestrutura. Não tinha um traçado aviário bem definido, esse crescimento urbano era basicamente espontâneo, das edificações privadas. Não tinha muito controle sobre as edificações privadas. Mas existiam, assim, grandes obras de infraestrutura, de edificações públicas, de lazer, coliseu, que geravam ou talvez potencializassem essa atratividade de Roma. Então, isso aqui é... Alguém aqui já conhece o Asterix e o Obelix? Então, eu trouxe isso só como exemplo de como eram as outras cidades nessas épocas, ou a maioria das outras cidades. eram pequenos vilarejos. As cidades se organizavam como formas de... Também ter ganhos de escala, ambiente de trocas entre pessoas, nessa, digamos, especialização de funções, e permanência no território depois de um passado mais nômade. E... Aqui eu encontrei um mapa, ou um desenho, no caso, de Lutetia, que era uma cidade gaulesa romana que depois virou a Paris. Então, isso é basicamente Paris no ano de 508. Essa ilha aqui no meio é aquela ilha onde está o Notre-Dame hoje. E tem um pequeno pedaço aqui fora. Então, é mais ou menos aquele vilarejo gaules que cresceu e virou Paris. Então, a gente vê aqui algumas... Isso que deve ser alguma coisa de... Alguma terra de agricultura que sustentava a cidade. Algumas ruas principais conectavam com outros lugares. Então, o que eu acho interessante dessas imagens é que a gente imagina, assim, os países, né? Porque na nossa cabeça a gente imagina muito um país. Bom, a França, o reino da França no ano 1000 ou 1200, esses filmes antigos. Só que, na verdade, o território, as pessoas moravam, na verdade, no campo. A gente não tinha... A nossa noção de cidade era muito diferente. A maior parte das pessoas moravam no campo. 99% das pessoas moravam no campo. E as cidades que a gente conhecia eram como essas. Isso cresceu de uma forma emergente ou espontânea. Então, o exemplo de Paris é interessante justamente por causa desse crescimento. É um exemplo bom e que é muito bem documentado em imagens. Então, aqui é Paris na Idade Média, ainda, né? Ou 1575. E é interessante ver esse mapa porque ele mostra muito bem o muro que circundava a cidade. O muro em cidades medievais é uma obra extremamente importante. porque, enfim, na Idade Medieval era um ambiente hostil, né? Com invasões e pessoas andando pelo território atacando outros vilarejos o tempo inteiro. E o muro basicamente limitava o espaço disponível de expansão da cidade no determinado momento. Então, era, assim, de longe a principal obra de infraestrutura e normalmente as expansões do muro eram feitas em épocas de paz, né? Ou épocas onde o território era unificado por algum rei. Então, a gente vai ver que um dos exemplos ou exceções a essa regra na Europa é Londres e cidades britânicas que é uma ilha com território unificado que não tem tantos muros como em cidades no continente. Então, esses muros eles limitavam o crescimento da cidade e tornavam a cidade extremamente densa, tanto em construções quanto de gente. Por isso que as cidades medievais têm ruelas tão estreitas e terrenos tão bem aproveitados. A gente vê na cidade medievais edifícios de talvez quatro a seis andares e isso não era nenhum tipo de regra que limitava. Isso era o máximo que eles conseguiam fazer ou o máximo de conforto para habitar. O país nessa época até a invenção do elevador o térreo e o primeiro andaram nos andares mais caros e o sótão era o andar mais barato. isso claro que a gente viu que inverteu depois da invenção do elevador mas era a regra nas cidades antigas. Nessas cidades a gente também vê que o aproveitamento do solo é muito intenso. Então a gente praticamente vê as construções coladas umas nas outras ou o máximo possível como construção enfim total de um terreno o lote e o trânsito basicamente sendo feito a pé. Claro que a extensão da cidade era pequena mas essa escala muito próxima e essa proximidade entre as pessoas também facilitava o trânsito a pé. Enfim aproximava as atividades logo aproximava as distâncias então a gente vê que enfim todas as cidades medievais que a gente for visitar não vão ser muito propícias para outras formas de transporte elas vão ser muito agradáveis muito confortáveis de andar a pé. Aqui é um bom aqui é a York na Inglaterra tem alguns vídeos depois que eu vou mostrar que também são outros exemplos dessa mesma situação. Bom num determinado momento isso tudo mudou de 1801 a 1911 pouco mais de 100 anos a população urbana do Reino Unido foi de 3.1 milhões a 28 milhões e essa proporção mudou de 34.8 por cento para 71 78 por cento isso se inverteu que é basicamente o que está acontecendo na África e na Ásia hoje e por que revolução industrial as pessoas iam para cidades porque viam uma possibilidade de melhorar a vida que eles tinham no campo por mais romântico talvez seja nossa imagem sobre o campo ele era extremamente desagradável imagina no ano 1000 no meio do nada sem energia elétrica sem saneamento sem remédio sem nada então a mortalidade infantil era muito alta as condições de vida eram muito precárias mas o trabalho infantil era obviamente natural na época então esse gráfico mostra a evolução do PIB per capita a partir da revolução industrial até os dias de hoje o que representa um pouco porque as pessoas estavam indo para as cidades as indústrias estavam concentradas principalmente nas cidades o que eram condições muito ruins extremamente insalubres com jornadas de trabalho de enfim o máximo que um ser humano consegue aguentar mas ainda assim era uma promessa de uma vida melhor do que existia no campo então ocorreu um êxodo rural na Europa em massa se concentrando em cidades cidades que tinham fábricas ainda muito rudimentares sem nenhum controle de poluição as fábricas basicamente descartavam todos os resíduos nos rios nos lagos ou onde dava porque isso não era uma preocupação na época um terreno que era distante da cidade onde tudo era descartado e que hoje talvez seja parte da cidade era apenas um problema para depois e as pessoas começaram a ficar doentes na cidade a proliferação de doenças era intensa nesses lugares principalmente por causa de contaminação da água não tinha serviços de saneamento não tinha infraestrutura ainda para muito menos para acomodar esse número de pessoas que crescia com tanta velocidade então aqui tem uma imagem de limpadores de fossa basicamente dessa época em Londres que passavam nas casas para limpar as fossas à noite então realmente era uma situação muito precária que pode ser comparável com a África ou a Ásia o que está acontecendo hoje e isso começou a ser digamos denunciado por quem morava nas cidades pelos intelectuais das cidades as cidades concentravam enfim pessoas mais instruídas as cidades eram centros de conhecimento centros de trocas centros de pessoas que tinham habilidades por mais rudimentares que fossem além de trabalhar no campo pessoas que sabiam ler pessoas que escreveu livros centros religiosos todos se encontravam na cidade e então um exemplo extremamente influente na época foi esse livro do Engels que escreveu o Manifesto Comunista junto com o Marx um dos precursores do comunismo que denunciava a situação da classe trabalhadora na Inglaterra e a cidade começou a ser vista como algo ruim bom os trabalhadores estão saindo do campo de onde teoricamente é um lugar bom é um lugar verde não tem poluição no campo não tem fumaça não tem essas doenças todas no campo e a teoria que prevalecia na época era a teoria da miasma isso durou até o final do século XIX então isso é antes da teoria microbacteriana enfim antes uma água contaminada as doenças se espalham através de bactérias digamos invisíveis e então isso estava muito relacionado à noção de ar podre ar ruim então aqui em 1875 já começou a ser decretado as regras para tentar melhorar o saneamento das cidades isso aí em Londres e um movimento intenso de tentar limpar as cidades então o plano de Hausmann de 1858 que cortou esse corte de grandes avenidas e ruas em Paris tinha um caráter de melhorar a infraestrutura mas tinha em grande parte a noção de que a gente precisa limpar a cidade a gente precisa abrir grandes vias para ter insolação e ventilação porque eles achavam que insolação e ventilação era a cura para as doenças lugares que tem sol e vento e bem arejados não são lugares doentes então se olhava para as cidades na sua estrutura medieval onde é tudo muito compacto e próximo e se entendia isso como uma coisa ruim insalubre é um lugar onde as pessoas ficam doentes e isso tinha que ser resolvido então aqui por incrível que pareça tem fotos de antes da reforma do Hausmann então aqui tem algumas construções daquela época muito antigas menores mais precárias e aqui pós reforma com a avenida retificada com os prédios alinhados mais bem acabados e não está sendo normalmente esses planos vinham com ambições de tornar de embelezar a cidade então os planos de embelezamento e de saneamento eram os que dirigiam o planejamento urbano nessa época isso eu peguei como curiosidade é uma lei dá para dizer assim uma diretriz de 1801 do príncipe que a gente dão João dizendo que os cadáveres não poderiam mais ser enterrados dentro das igrejas porque os vapores que exalam dos cadáveres impregnam a atmosfera e são a causa de que seres vivos respirem um ar corrupto e estejam muitas vezes repetidos sujeitos a molestias epidêmicas perigosas então assim isso é um pouco para ilustrar como que se manifestava essa noção de miasma nessa época então nessa época também começou a exigir que as cidades tenham um ou mais cemitérios onde todas as pessoas deverão ser sepultadas então também tem um componente aqui de como os próprios cemitérios começaram a nortear as regras de planejamento então vindo para o Brasil reforma Passos no Rio de Janeiro isso foi um prefeito da cidade do Rio de Janeiro que foi considerado o Hausmann brasileiro o Hausmann foi aquele que fez a reforma em Paris e assim esse é um desenho do plano dele tinha assim a cidade antiga principalmente pessoas mais pobres curtiços e a ideia era fazer uma grande avenida para ter remeter a Belle Epoque até nas diretrizes lá do projeto diziam que a cidade não ia mais ser aquela cidade antiga cheia de moléstias ia se tornar equivalente a uma grande cidade europeia então desde 1900 tem essa ideia do esplajamento e principalmente acho que não é só no Brasil mas em muitos lugares de imitar o que está acontecendo em outros lugares bom lá na Europa eles têm ruas assim e prédios assim então se a gente quer ser um lugar desenvolvido a gente precisa ter essa rua como se a rua fosse o desenvolvimento como se o prédio ter o prédio ou não fosse o sinal do desenvolvimento então enfim uma pesquisadora comparou a presença de escravos nas ruas comparável à presença da classe trabalhadora na terra a percepção que as pessoas que esses intelectuais urbanos que os planejadores tinham em relação à classe trabalhadora ou no caso do Brasil muitas vezes escravos então desde essa época a elite já tentava se distanciar desses cintos urbanos alguém sabe onde é essa foto aqui? que rua é essa aqui? por dentro essa aqui é a Avenida Paulista essa aqui é a Avenida Paulista em São Paulo bom a maioria aqui conhece essa aqui é basicamente a Avenida com o maior número de arranha-céus no Brasil e a Avenida Paulista era distante do centro naquela época e as mansões acho que tem duas ou três ainda que existem até hoje na Avenida eram enfim lugar onde os ricos moravam isso é 1900 mais ou menos na época a cavalo ainda para chegar aqui do centro então aqui já introduz o conceito da cidade de jardim cidade de jardim introduzida em 1898 com o conceito de criar cidades menores distantes do centro então aqui tem um centro uma população maior cidades menores onde aqui ele escreveu aqui grupo de cidades sem favelas e sem fumaça então dá para ver muito claro essa intenção de melhorar a vida do trabalhador colocando ele num ambiente mais próximo do rural mas ao mesmo tempo conectado com a cidade então a cidade de jardim ele tenta restringir as densidades colocar as pessoas em ambientes mais abertos e de certa forma negar a cidade a cidade é ruim a gente vai criar um novo modelo o conceito de cidade de jardim diferente disso que a gente tem hoje interessante que no Brasil tem um dos primeiros projetos urbanísticos de cidade de jardim pelos criadores da cidade de jardim dois dos idealizadores que são os projetos de jardim américa realizados pela companhia CIT que era uma companhia inglesa trabalhando no Brasil naquela época então o Jardim América e o Jardim Europa assim como o Pinheiros Lapa foram empreendimentos imobiliários basicamente focados para uma classe média alta em São Paulo como um novo estilo de vida morando longe do centro num ambiente agorizado nesse conceito de cidade de jardim outras cidades então Goiânia também tem o setor sul que foi planejado nesse conceito de cidade de jardim dá para ver várias ruas sem saída que não se conectam com a cidade e que tem esse mesmo conceito de baixa densidade a vila do IAPI aqui em Porto Alegre também remete a esse conceito de tentar melhorar a vida do trabalhador através de um bairro de baixa densidade apesar de assim focando aí numa classe um pouco mais baixa mesmo na época do empreendimento numa moradia mais popular que de certa forma era mais próxima do conceito original entre aspas da cidade de jardim que era focado em melhorar a vida do trabalhador no centro das cidades Estados Unidos claro foi o que mais levou isso ao pé da letra acho que a maioria de nós que já foi para os Estados Unidos conheceu cidades como Nova York como San Francisco como Boston cidades antigas principalmente ou muito mais densas só que grande maioria da população dos Estados Unidos mora nesses lugares e é planejado justamente para ter esse resultado que faz parte digamos do sonho americano de ter uma casa um jardim e um carro na garagem bom um pouco depois da cidade de jardim junto com o surgimento do modernismo surge esse conceito de cidade moderna onde o principal precursor foi esse cara chamado Le Corbusier que era um arquiteto urbanista bem reconhecido ele era plástico também ele fazia tem imóveis tem cadeiras dele se vocês devem conhecer então a cidade moderna ah então o nome isso aqui era o conceito dele para a vila vila radiosa radiante que era um projeto para Paris então isso aqui seria esse aqui é o Senna aqui está a ilha aquela mesma ilha do do que a gente viu ali atrás onde está hoje a a igreja então eles bom essa cidade que foi desenvolvida essa cidade antiga é um lixo a gente precisa redesenvolver ela usando novas tecnologias com um novo conceito moderno com engenharia aplicada e assim eu entendo essa cidade como a tentativa de atingir o melhor dos dois mundos bom a gente vai ter bastante gente morando no mesmo lugar porque a gente vai usar a engenharia para fazer uma super torre e aí a gente vai criar habitação digamos para o trabalhador ele tinha também um conceito de habitação mínima onde enfim o ser humano não precisa mais do que um pequeno apartamento funcional e tal então todos os prédios podem ser iguais para cumprir essa necessidade de habitação e isso vai liberar bastante área verde e arborizada para a gente ter ventilação e sol remetendo ao mesmo conceito da cidade de jardim então principalmente esse conceito de cidade moderna é o que acabou gerando consequências do Brasil que a gente vai ver adiante isso foi replicado ou influenciou a urbanização no mundo inteiro isso é um empreendimento de habitação popular em Nova York de 1942 isso eu acho que é no sul ali de Manhattan Brasília também levou isso muito rigorosamente no seu planejamento os prédios em Brasília são basicamente grandes blocos habitacionais deixando essas áreas verdes livres então em áreas extremamente centrais de Brasília a gente vê assim grandes áreas verdes sem uso algum porque não tem nem quantidade de gente suficiente para ocupar ou usar de fato essas esses gramados e isso enfim dá pra ver que isso é outra proposta para Brasília no concurso que teve para Brasília teve um concurso de arquitetura para Brasília ganhou do Lúcio Costa e do Neumayer isso aqui é uma outra proposta que tinha prédios menos prédios mas bem maiores então isso aqui é uma coisa do tipo sem andares ou qualquer coisa do tipo essas placas que é do Rino Levy que é um arquiteto bem reconhecido na parte de habitação residencial brasileira e voltando aquela colocação inicial de confusão entre arquitetura e urbanismo então arquitetos que eram muito bons muito capacitados fazendo enfim propondo esse tipo de coisa do jeito que ele entendia que era melhor para uma cidade bom em Porto Alegre uma das manifestações é o aterro para Edbelas então toda essa zona administrativa é praticamente uma uma mini Brasília eu diria é uma escala super monumental super difícil de ir a pé de um edifício para o outro com grandes edifícios icônicos grandes gramados grandes estacionamentos bastante área para carro isso em Florianópolis aconteceu uma coisa muito parecida então aqui também uma área de aterro onde eles queriam fazer a nova cidade uma nova extensão da cidade no fim esse aterro aqui em Florianópolis está totalmente inutilizado tem um centro de eventos ou qualquer coisa assim que quase nunca é usado e aí outra premissa digamos que veio junto com a cidade moderna que é o rodoviarismo então a noção da modernidade vinha junto com a noção de que o carro era a melhor invenção de transporte porque enfim tinha as carroças e agora a gente tem uma carroça com motor obviamente essa é a solução para tudo então essa época em 1929 é quando os carros começaram a gerar trânsito e ocupar as cidades então essa aqui é uma proposta do Le Corbusier o mesmo aquele da cidade moderna para o Rio de Janeiro depois de uma visita que ele fez para o Rio de Janeiro que é um prédio que é um viaduto ao mesmo tempo então isso aqui é um grande bloco habitacional e a ideia é que os carros passariam aqui por cima para chegar de um lado para o outro da cidade isso aqui acho que é a lagoa né poderia ter feito então esse essa digamos invasão dos carros na cidade foi muito rápida então aqui a cidade de Nova York 1900 acho que essa legenda aqui está errada um pouquinho antes isso aqui é 1910 ou algo assim e aqui 1924 então assim um período de 15 20 anos praticamente com o Ford T que foi digamos o modelo popular inventado pelo Ford invadindo as cidades e gerando bastante coletionamento e uma relação muito diferente com a cidade bom Brasília a gente já falou a respeito é baseada em grandes rodovias a cidade sem calçada cidade sem esquina onde enfim não precisa sempre tem um anel para não precisar parar o carro a ideia é valorizar muito esse fluxo constante do automóvel e logo em seguida essa essa esse fascínio essa ideia de que bom a gente tem trânsito logo a gente precisa abrir espaço para dar fluxo para esse trânsito é um trabalho constante de gerar fluxo para o trânsito esse foi um dos principais uma das principais diretrizes de planejamento no Brasil então esse aqui é um viaduto da Avenida Perimetral no Rio de Janeiro em 1960 construído em 1960 demolido agora para as Olimpíadas aqui é Riachuelo em 1969 então os bondes Porto Alegre algumas referências dizem que era a capital mundial dos bondes ou qualquer coisa do tipo que foi enfim foi totalmente desmantelado o sistema ferroviário e de bondes principalmente no período da ditadura Elevada Conceição em Porto Alegre acho que vocês conhecem que é a loja da Tumeleiro rodoviária e a construção da elevada em 1970 aqui os bairros Bixiga e Liberdade próximo ao centro de São Paulo em 1969 então aqui dá para ver uma avenida grande basicamente rasgando a cidade pré-existente independente do que tem na frente bom a gente precisa dar o fluxo para os automóveis talvez isso era grande objetivo isso é interessante também o jaywalking fato curioso em maioria das cidades dos Estados Unidos é proibido atravessar a rua fora da faixa a pessoa muitas vezes é multada o pedestre é multado porque ele atravessou fora da faixa e isso foi muito coordenado pela indústria automobilística dos Estados Unidos tinha campanhas para ridicularizar as pessoas que atravessavam fora da faixa no início tu é um idiota que está atravessando fora da faixa tu não sabe que é errado e divulgavam campanhas faziam folders flyers para distribuir na rua dizendo que era que era um ato digamos ruim para a cidade e o interessante foi muito eficaz logo em seguida as primeiras leis multando pedestres foram na década de 20 já nos Estados Unidos então Estados Unidos ainda mais rodoviarista então esse aqui é um grande anel viário numa cidade americana em Chicago e aqui o desenho dos terrenos que existiam antes da existência desse anel viário então bom vamos redesenvolver tudo isso porque a gente precisa construir um grande anel viário para cá aqui em São Paulo é a Praça Marchal Del Doro e a construção do Minhocão com os maiores viadutos acho que o maior viaduto do Brasil que agora também está sendo desativado e se tornando um parque e enfim um dos últimos conceitos de urbanismo que nortearam os planos seguintes é o desoneamento dividir a cidade em zonas ou criar critérios de urbanismo ou de desenvolvimento em zonas específicas para cada lugar da cidade interessante é que um dos primeiros foi em Nova York mas ele era bastante digamos flexível porque o Empire State foi construído nessa época então ele ainda ele permitia prédios muito grandes e isso foi muito marcante nos Estados Unidos e tinha um papel inclusive segregador ou assim bom essa imagem acho que descreve melhor do que eu essa zona vermelha são zonas industriais e aqui onde está circulado em vermelho isso aqui é habitação popular então assim bom a gente vai zonear especificamente esse lugar dentro de uma zona industrial para ter o trabalhador próximo da fábrica e aí claro que as zonas mais nobres estão zoneadas longe dessas zonas de educação popular Brasília acho que um dos exemplos mais radicais em zoneamento onde tem setor de diversões setor cultural setor de escritórios setor comercial vamos ver armazéns e indústrias leves embaixadas aí tem setor residencial e mansões então assim a ideia é de que a cidade antiga era desorganizada e que um plano setorizando isso conseguiria resolver os problemas numa noção praticamente tratando a cidade como um projeto de arquitetura bom aqui a gente vai ter o comércio aqui a gente vai tentar colocar a sala de estar o quarto então essa era a noção nesse plano de Brasília isso evoluiu com o tempo e enfim se enraizou no planejamento brasileiro então esse é um mapa do zoneamento de Florianópolis que tem um zoneamento super digamos detalhado em termos de zoneamento então não só as cores representam um determinado uso ou índice de ocupação de solo isso tudo está relacionado a esses mapas mas cada código então tem ARN 17.5 ARN 12.5 então assim a lista em Florianópolis é bem extensa eu me surpreendi quando eu ouvi e alguém jogou simcity simcity é quase que assim desaprender urbanismo pra mim tá é proibido não zonear no simcity só consegue construir alguma coisa se for zoneado então o verde é residencial o amarelo é industrial e o azul é comercial então por exemplo se você quer fazer uma cidade medieval no simcity o jogo não te permite essa função um bairro de uso misto não tem como então isso é uma versão super atual do jogo então ele ainda tem essas limitações tão forte que é essa noção do zoneamento no nosso dia a dia então consequências tá um dia eu quando lembrei bom a gente não teve planejamento eu tentei ver quantas páginas a gente tinha de regras na cidade de Porto Alegre eu literalmente entrei no site da prefeitura e fui baixando as leis e colocando no word com a mesma fonte pra ver quantas páginas dava em torno de mil mil páginas então enfim se tem uma coisa que a gente vai aprender hoje é que é claro que as cidades foram planejadas o que a gente vê hoje é um resultado desse planejamento então é a noção que a gente tem que ter é bom que consequências esses códigos todos estão gerando no ambiente construído antes de propor novos planos ou propor novas soluções eu acho muito importante entender porque que os problemas aconteceram então aqui entrando numa parte burocrática desoneamento em Porto Alegre a maioria dos exemplos que eu peguei que foram em Porto Alegre pra enfim a maioria das pessoas moram aqui todo mundo então no plano diretor de Porto Alegre ou de quase qualquer cidade no Brasil tem um texto bem extenso e aí tem os anexos e os anexos são mais importantes que o texto eu diria alguém que faz arquitetura ou arquitetos trabalha em construção vocês não devem ter visto os anexos os anexos é onde tem o número e o mapa então isso aqui é um anexo de desoneamento na verdade não é desoneamento é de definição de usos que por sua vez vão estar definidos em zonas de Porto Alegre que se mantém até hoje hoje felizmente tem muitas zonas mistas então já não é uma coisa mais tão definida presencial presencial e virtual mas uma coisa mais ou menos assim foi o que regrou a cidade durante muito tempo então esse aqui é o zoneamento de uso de Porto Alegre de 1961 eu sei que foi bem divertido porque a gente olha esse mapa bom claro que tem várias zonas por que será que o centro de Porto Alegre hoje concentra a maior parte do continua sendo um atrator e as linhas de ônibus vão pro centro e tal aí eu vi zonas residenciais aqui é isso aqui tudo isso aqui é zona residencial claro que algumas polências predominantemente residenciais mas enfim são ZR alguma coisa e isso aqui é a zona industrial e o que é interessante aqui de nota praça de Porto Alegre essa região é mais ou menos o quarto distrito que é um bairro assim subutilizado em termos de infraestrutura e ficou grande parte abandonado por muito tempo ainda tem muita coisa abandonada por que durante muito tempo desde 1931 era zoneado industrial então assim já era uma época em que a terra era mais cara na cidade as indústrias já estavam saindo da cidade a cidade já estava nessa transição para uma cidade de serviços não mais industrial as indústrias buscando terrenos maiores e não só os galpões que tinham ali e não podia fazer outro luto aqui lojas mudar aquilo fazer um prédio residencial e aquilo foi ficando abandonado e é como se ninguém tivesse notado que não podia fazer nada além de indústria naquele lugar então no meu entendimento foi isso que isso foi o principal responsável digamos do abandono do quarto distrito depois a questão das torres lembrando das torres modernistas daqueles blocos verticais isso está basicamente expresso no plano diretor nos recuos de agerdinamento a noção é de que quanto mais alto o prédio mais ele tem que ser afastado das divisas do terreno e que segue basicamente aquele conceito modernista de bom a gente tem uma torre com essa área que tem que respirar ao redor do prédio para poder utilizar um determinado terreno então no caso porto alegre é 25% da altura do prédio tem que ser mantido para recuos historicamente sim bom a gente tem miasma a gente tem que ter áreas verdes surge o modernismo surge os prédios isolados no terreno estabelece os recuos e basicamente ninguém pergunta já se passou o miasma já se passou aquela ideia assim aquela rua que eu mostrei em Paris deve ser uma das mais caras de Paris com a mesma estrutura medieval claro que as pessoas não ficam doentes só porque é uma edificação pequena mas isso é manifestado hoje na forma desse recurso qual a consequência desse recurso então no trânsito de pedestres então isso aqui é de um mini documentário feito por os urbanistas do Brasil bem interessante do Vinícius Neto acho que o nome é Arquitetura e o Balé Arquitetura e o Balé da Rua se procurar Vinícius Vinícius Neto então aqui mostra que com edifícios distantes uns dos outros com as atividades no térreo distantes umas das outras tem um desestímulo muito grande ao pedestre e aqui tem um exemplo acho que no Rio de Janeiro isso onde tem continuidade de fachadas que esse comércio no térreo se viabiliza muito melhor e tu tem um fluxo de pedestres e de gente muito mais constante muito mais atraente e aqui a mesma coisa a distância do edifício com a rua também prejudica esse relacionamento porque se a atividade está lá no fundo do terreno o pedestre que está caminhando não vai ter nenhum tipo de interação com aquela atividade se tem um recuo de 15 metros para ir digamos numa agência de banco ou numa loja a gente não vai ter essa mesma interação enquanto a gente está caminhando na rua para dar um pulo na loja olhar uma coisa depois ele já sair então na verdade quanto maior o número de portas de janelas e de possibilidades de interação do pedestre com essa edificação maior vai ser digamos a atratividade para o pedestre na rua isso enfim esse é um cenário que a gente vê replicado no Brasil inteiro muitos planos diretores são copiados de uma cidade para outra se eles estão fazendo assim em São Paulo é porque deve ser assim que se faz então esse é um bairro Flamboiã em Goiânia aqui o Jardim Europa também segue bastante esse conceito em Porto Alegre Jardim das Perdizes isso aqui foi um dos maiores empreendimentos imobiliários do Brasil acho na época que foi feito em São Paulo e o resultado tudo parece igual os lançamentos e os empreendimentos todos parecem iguais isso em Natal também com configuração parecida então com os edifícios isolados a gente acaba e com uma calçada tão vazia os condomínios os prédios acabam se fechando para dentro já que não tem nada acontecendo na rua vamos só fechar para ter um ambiente mais seguro o que prejudica talvez ainda mais a situação porque aí a calçada quer caminhar ninguém quer caminhar não mas então isso isso que eu trouxe é muito interessante porque durante muito tempo os arquitetos mais recentes diziam bom claro que é um ambiente desagradável de caminhar só que isso não era quantificado então esse mesmo Vinícius ele fez uma pesquisa bem inovadora eu diria e contou literalmente quantos pedestres por minuto passam de acordo com os recursos dos prédios então ele viu que em ruas onde o recuo lateral a distância entre as edificações é menor que 2 metros e meio tem uma média de 15 pedestres por minuto e quando é entre 15 e 20 metros com grandes recursos cai para 3 pedestres cai 5 vezes no número de pedestres recuos frontais um efeito muito parecido quando os recursos são menores de 1 metro ou quando o edifício é quase quando a fachada é quase na calçada é um movimento de 11.5 pedestres por minuto e quando os recursos são maiores que 5 metros o que não é muita coisa 5 metros aqui tem mais que 5 metros não é muita coisa já cai para 2.3 pedestres por minuto então assim o impacto é bem invisível não só isso como muitas cidades Porto Alegre é uma delas tem um incentivo adicional para não fazer nada com o terra então eu não sei se vocês moram em prédio certamente já viram que a maioria dos prédios só tem uma portaria e todo o resto é uma área meio vazia muitas vezes é um salão pouca gente usa ou usa uma vez por mês ou garagem também é muito comum usar como garagem por quê? porque se só forem construídas áreas de uso comum como portaria circulação e acesso as áreas de lazer essa área não é computável para a prefeitura uma área que não entra como área construída digamos numa cidade onde o comércio no térreo já é praticamente inviabilizado os recursos são enormes não tem ninguém caminhando na rua esse incorporador vai tomar essa opção e não construir nada no térreo e deixar essa área vazia e talvez usar essa área para construir um andar a mais porque os limites de altura não são tão baixos em Porto Alegre então ele prefere fazer um prédio mais fino sem nada do térreo e mais alto índice de aproveitamento e aqui vai entrar um conceito interessante de densidade o índice de aproveitamento significa o seguinte vou ter que desenhar é quantas vezes a área do terreno se pode construir no terreno esse é um conceito importante porque ele é usado assim para planejamento no mundo inteiro praticamente então digamos que a gente tenha um terreno todo mundo se não te ligar digamos que isso aqui é um terreno de 100 metros quadrados e o índice de aproveitamento dele é 1 então a gente pode construir uma edificação de exatamente 100 metros quadrados se for 2 enfim a gente vai poder construir 2 e no caso de Porto Alegre é 2.4 o máximo na verdade 3 comprando é possível comprar mais índice para construir mais então 3 está meio ruim essa perspectiva não isso é pouco vamos pensar lá na cidade antiga lá de Medieval o índice de aproveitamento do terreno de uma parte antiga de Paris é 5 5 andares construídos em todos os limites do terreno até o topo então a área construída ou a utilização do solo urbano em Porto Alegre não é muito eficiente porque enfim tem bastante demanda tem bastante gente querendo morar nesses lugares não pode construir muito não se for pensar é um prédio de 3 ou 4 andares ocupando o terreno inteiro para aproveitar esse terreno para construção então esse índice de aproveitamento não tem muito a ver com verticalização o quanto um prédio pode ser alto então aqui a gente vê que o mesmo índice o mesmo volume aqui está vendo pode ser um edifício baixo de um movimento ou uma torre alta de 5 pavimentos bem estreita então aqui é o mesmo índice de aproveitamento com composições de forma bem diferente vou terminar essa raciocínio aqui então aqui eu vou introduzir a altura acho que eu não preciso explicar o que é a taxa de ocupação do terreno também é uma outra regra bem relevante em Porto Alegre então taxa de ocupação é o seguinte tem um detalhado do terreno se a taxa de ocupação for de 50% significa que eu posso ocupar 50% do terreno com construção eu tenho que deixar os outros 50% sem nada então em Porto Alegre em Porto Alegre fica ali em torno de 75% 90% só que essa taxa de ocupação em Porto Alegre na verdade acaba não sendo tão relevante porque o limite de altura é alto até 52 metros você dará 3 metros a cada andar dar um prédio de 12 15 andares então o espaço que eles deixam no terreno é maior do que isso é maior do que isso porque para fazer um edifício desse tamanho precisa de 12 metros de chevoo de cada lado aqueles 25% então bom acho que vamos fazer a pausa aqui depois eu vou entrar nessa diferença entre densidade e diversidade e diversidade em Porto Alegre